...falar nada. Sei o que está fazendo, Tenente. Acha que me acusando de assassinato lhe direi o que eu sei para me liberar, mas... Não diga nem mais uma palavra. Tenente Williams, sou o Robert Legault, advogado de sua excelência, o arcebispo. Venha comigo, Thomas. Ainda não terminei com ele. Ah, terminou sim. Senhor Legault, estamos diante de homicídios em série. Deixa eu explicar uma coisa. O seu padre é uma testemunha. A confissão é uma coisa confidencial. Como a relação entre o cliente e seu advogado, ou o psiquiatra e seu paciente. No que lhe concerne, no que se passa num confessionário, não existe. Mas continua sendo um suspeito. Se tem provas, autore. Sabe a incrível que se meteu? Você se comprometeu assim como a sentimento. Preciso falar com a família. Não, não é uma boa ideia. Eu sei que não foi o senhor. Está tudo bem. Nina, não. Maria, ouviu a confissão dele? Isto não é objeto de discussão. Por que não diga a eles quem ele é? Olha, eu não posso. Eu não sei quem é. Já chega. Acabou aqui. Ele sabe. Ele sabe. Vem comigo. Ele não fez nada. 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 Um, catorze, dez. Eu preciso dar uma bênção e não quero perturbar a família. Foi terrível o que aconteceu. Eu sabia, padre. Aquelas mulheres todas morando sozinhas. Tinha que acontecer alguma coisa. Espero o senhor mais. Obrigado.